Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Elisa Lecrim e esse aqui é o especial Anos 90 que vai rolar aqui no canal durante todo o mês de dezembro. Ah, e antes de começar, eu quero dizer que eu montei uma playlist Anos 90 que tá lá no meu Spotify, eu vou deixar o link aqui embaixo. E essa playlist tem mais ou menos 6 horas de música e eu tentei fazer o maior apanhado de músicas que consegui, a playlist não faz o menor sentido, como a década de 90 também não fazia muito sentido. Então vai de Eltian até Alice in Chains e enfim, né, deu pra ter uma noção de como tá diversa essa playlist, mas tá muito legal, eu tenho ouvido bastante, eu espero que vocês gostem também. Dezembro é o meu mês favorito, por diversos motivos, mas o principal deles é porque é o mês do meu aniversário e eu gosto de trazer pra cá pro canal, nem sempre eu consigo, mas eu gosto de trazer pra cá pro canal conteúdos diferentes, especiais, coisas novas, diferentes pra vocês curtirem e pra eu curtir também porque eu gosto nessa época desse clima natalino, dessa coisa toda. E aí, pensando nisso, algumas semanas atrás, eu fiz uma enquete nos meus stories lá no Instagram, se você não me segue ainda, faça o favor de me seguir, o arroba vai estar aparecendo na tela agora, e eu pedia pra vocês sugestões de músicas dos anos 90. Mas na minha cabeça eu já tinha uma ideia de trazer pra cá um especial dos anos 90. Eu não vou começar com música, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar também do que eu vou trazer hoje, que é basicamente uma tag, só que é uma tag que não é nem uma tag oficial. Eu fui pegando algumas coisas que eu fui achando na internet e transformei nesse vídeo aqui. Eu vou deixar também aqui os tópicos que eu vou responder, pra vocês responderem também com as coisas que, enfim, lembrarem a infância e a adolescência de vocês, caso vocês tenham sido crianças ou adolescentes na década de 90. Eu nasci em 91, então eu pedi assim, bem como assim, mas era criança, bem criança durante essa época. Eu tenho mais memórias dos anos 2000, mas eu tenho algumas coisas da década de 90 também, e essas coisas eu vou compartilhar com vocês agora, a partir dessa tag. Vamos lá. O primeiro tópico é filmes, desenhos e programas de TV favoritos. Doug, o Fantástico Mundo de Bob, os Simpsons, que na verdade é de 89, mas que eu lembro de assistir os Simpsons quando eu era criança, e, pra você que não sabe, meu nome é Elisa, por causa da Elisa Simpson. Eu lembro de Ursinhos Carinhosos, eu não sei de que ano exatamente é a Ursinhos Carinhosos, mas eu gostava bastante. Rugrats, os Anjinhos, as Minas Superpoderosas, que acho que é de 99, a Turma do Pateta, eu ainda lembro da música de abertura da Turma do Pateta. A Família Dinossauro, eu tinha uma camisa com o Baby da Família Dinossauro. Bom dia, minha família que me ama. Não é a mamãe. O Amor da Minha Vida, que era Castelo Rá-Tim-Bum. E de filmes, eu lembro de Meu Primeiro Amor, que eu assisti várias vezes, As Patricinhas de Beverly Hills, Esqueceram de Mim, Dois de Mãos de Tesoura, Jurassic Park, que eu gostava mais ou menos, naquela época eu não gostava muito não desse filme, Toy Story, que acho que é de 98, 99, Matilda, que me vem muito na lembrança de todos esses que eu anotei aqui, Meus Batutinhas, o Máscara, que eu assisti diversas vezes na Sessão da Tarde, A Família Adams, que eu adorava, E Jumande, que eu achava, eu tinha um pouco de medo de Jumande, na verdade, Porque era, né, aquela história que a gente já conhece. Número 2, banda e cantor favorito. Quando eu conheci Sam Junior, eu me apaixonei e nunca mais consegui desapaixonar, Porque eu sou muito fã deles até hoje. Então, assim, meus cantores favoritos de todos os tempos, Mas começaram na década de 90, sem dúvida é Sam Junior. E tem 3, brincadeiras e brinquedos favoritos. Eu não tenho muita recordação disso, porque eu era uma criança que não brincava muito na rua, E era bem quieta, mas eu lembro de ter um bat-bag, que era aquele brinquedo, Eu não sei como é que se chama onde você mora, mas no subúrbio do Rio de Janeiro a gente chamava de bat-bag, Que era aquele lance que tinha 2, é... 2 fios e 2 bolas na ponta, Que o pessoal ficava batendo assim, vai, 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 vai. Taso que vinha no salgadinho, então eu tinha muitos tasos, E eu lembro de ter casa de boneca. Então eu tinha cozinha, quarto, sala, banheiro, eu tinha toda a casa da boneca imobiliada, Eu tinha e eu brincava sozinha. Se você lembrar de alguma coisa, de alguma brincadeira, de algum brinquedo, Escreve aqui nos comentários pra mim. Comercial favorito. Eu lembro, que acho que todo mundo lembra Do comercial do Johnson & Johnson Do esfrega, 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 vai fazendo espuma E é o mesmo cara que canta a música do Ratinho No castelo Rá-Tim-Bum Ele tem um canal atualmente que se chama Ziz é o canal Eu lembro de um comercial, tinha muito comercial Quando a gente era criança, porque tinha essa propaganda De brinquedo e tudo mais Comerciais que tinham produtos de Sandy Júnior Ou as sandálias da Sandy, o tênis da Sandy Eu também me lembro com muito carinho Mas tinha uma propaganda que não tinha nada a ver Que era uma lava rápida de três andares Da Hot Wheels Que eu sabia a música inteira E eu adorava aquele comercial, porque a música era muito legal E por último são lembranças aleatórias Eu lembro de fita cassete, da gente gravar A música da rádio com a fita cassete A primeira fita cassete que eu tive na minha vida Vocês vão me zoar até o final da minha vida Mas a primeira fita cassete De música que eu tive Era uma fita do Tiririca E eu sei todas as músicas até hoje De cor Se colocar, eu sei cantar Mas, enfim É isso, gente Conta pra mim aqui nos comentários Suas referências Seus filmes favoritos Desenhos Doces, as lembranças que você tem Dessa época E nas próximas semanas A gente vai ter só músicas dos anos 90 Aqui E respondam uma pergunta pra mim Pra vocês me ajudarem com o último vídeo Que vai ser uma música autoral Que eu vou compor com a ajuda das respostas de vocês Do que vocês mais sentem falta nessa época Se você foi adolescente Se você foi criança na década de 90 Do que você mais sente falta Responde aqui pra mim nos comentários Que eu vou fazer uma música A partir das respostas de vocês Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo e tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança